Novo técnico do Flamengo, Domenic Torrent embarcou na manhã deste domingo tarde na Espanha, rumo ao Rio de Janeiro, onde iniciará o trabalho no rubro negro. A previsão de chegada ao Rio é às 5h40min de Brasília, desta segunda-feira. Torrent foi flagrado no momento do embarque pela imprensa catalã. Ao seu lado, também embarcaram o auxiliar técnico Jordi Guerreiro e o analista de desempenho Jordi Gris. Ambos farão parte de sua nova comissão técnica, que também conta com o preparador físico Júlia Gimenez. Domenic ainda fará escala em Portugal antes de aterrissar no Rio de Janeiro, então dará declarações no desembarque. O torcedor do Flamengo, agora, já pode preparar a agenda, uma vez que a apresentação oficial de Domenic Torrent teve data, horário e local definidos. Será nesta segunda-feira, 3h, às 12h30min, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. A estreia será no próximo domingo, quando o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na primeira rodada pelo Campeonato Brasileiro. E ajuda o canal a crescer para podermos colocar mais vídeos com qualidade. Abraços a todos e até o próximo vídeo.